Uma senhora de 85 anos foi contratada por um time de vôlei na cidade de Brusque. E isso reforça a ideia de que não tem idade aí, né, pra gente fazer o que a gente gosta. Quem traz todas as informações pra gente é a Tainá Costa. Milhares de pessoas sentaram nessas arquibancadas pra assistir o saque histórico da Dona Ruth. Não existe idade pra fazer o que gosta, não é mesmo? E exemplo disso é a nova contratada do time de vôlei Moda Brusque. Dona Ruth começou a jogar em 1948, com apenas 11 anos. E hoje, com 85, tem muita história pra contar. A história do vôlei, vôlei pra mim, a vida inteira, desde que eu nasci, desde criança, sempre corria atrás de bola. Minha mãe dizia, essa menina só quer correr atrás de bola. E sempre gostei do vôleibol. E comecei, aprendi o vôleibol no colégio onde eu estudava, no Conscavenor. E depois eu passei pro Bandeirante, ser atleta do time do Bandeirante. Joguei também no clube universitário, quando fiz faculdade em Florianópolis. Aí jogava, joguei por uns 2, 3 anos no clube universitário. E depois voltei pra Brusque e fiquei por aqui. A brusquense teve uma carreira vitoriosa no vôlei, entre os anos 50 e 70, durante mais de 5 décadas e com inúmeros títulos. Eu sempre fui amante do esporte, me cuidei e fazia academia. Hoje em dia eu estou relaxadinha. Mas eu me cuidava, ia pra academia, pra sempre estar em forma e poder brincar com a bola. A ação se trata de uma homenagem a Multicampeã, que escreveu seu nome no vôleibol catarinense. Se tu entrar no Google, tu vai ver a história do vôleibol de Santa Catarina. Tem três itens. O quarto está lá, Ruth Mosman Hoffman. Meu, comecei a ler, comecei a ver, disse, meu Deus, que mulher que é essa? Olha isso, tantas conquistas, tanto tempo dedicado ao vôleibol. E aí eu precisava descobrir onde encontrá-la. Já a conhecia de eventos anteriores, mas eu não tinha certeza se ela ainda estava de verdade viva. 85 anos, pandemia, essas questões todas. Sim, conversei com o Zurico, que é do basquete, que é ex-genro dela. Me apresentou e que ser fantástico, que ser maravilhoso. Então isso é muito mais uma ódio à vida, uma celebração à vida, né? De a gente estar podendo ter princípio, meio e fim. O projeto da Abel, ele trabalha com iniciação com crianças. Nós temos agora o Moda Brusque. E por que não honrar os nossos que fizeram tanto, que fazem tanto com o nosso esporte? Pois é, a essa altura, né, essa idade, a gente fica meio assim, mas eu fiquei muito orgulhosa, assim, de ser lembrada, né, por fazerem essa homenagem. E eu gostei muito, estou muito contente, muito agradecida. Para as meninas que estão iniciando na carreira, dona Ruth é motivo de muito orgulho e ela aconselha. A melhor coisa que uma menina, criança ou um jovem tem a fazer é se interessar por um esporte, porque o esporte, além de fazer bem para a gente, dá muitas alegrias, né? E é uma coisa muito boa. Eu me sinto muito lisonjeada, porque a experiência que ela tem e trazer isso para a gente quadra, tipo, é inexplicável. A forma que ela vem conversando com a gente, incentivando a gente a treinar, que ela quer fazer parte do time, é bem importante. Fez uma diferença enorme com o nosso time, parece que juntou, uniu mais o nosso time. Além disso, o saque histórico pode entrar para o livro dos recordes. A dona Ruth é atleta confederada, que está registrada na Confederação Brasileira de Voleibol, mas velha do mundo. Então, o bacana disso é que esse lançamento que a gente fez repercutiu o mundo afora. Então, Iugoslava, Tchecoslováquia, Polônia, Itália, Alemanha, França, Inglaterra, Estados Unidos, todos da comunidade do vôlei falando sobre isso. E para nós, a gente não esperava isso. Mas isso é fantástico, porque é uma grande homenagem a todos os grandes jogadores que ainda estão, que não estão mais em atividade. Olha, eu não sei te dizer que sensação que pode ser, se por acaso acontecer, qual vai ser a minha reação. Claro que deverá ser uma satisfação muito grande, né? Eu ser conhecida no mundo inteiro como uma atleta que jogou até os 85 anos. Poxa, que legal, né? Quanta história para contar, quanta vida a gente consegue perceber na Dona Ruth. Nossa, muito legal. Olha, parabéns pela iniciativa. Muito legal. Realmente, o mundo todo vai saber quem é a Dona Ruth. Ainda não, não sei.